Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais por ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia 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 Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só orando Que eu encontro paz no vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descansa a minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O verde está soprando Mas é te adorando Que vem sumada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se Pensei Que em meio ao teu silêncio Não estiveste aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vem sumada a aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a Tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Estás aqui Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Meu Deus Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus Te adorarei Deus de milagres Deus de promessas Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus É Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Tu és tudo que eu mereço Mas quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai Eu amo Sua presença Teu sorriso E vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Aos teus pés me rendo Pai, eu amo a sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em suas mãos Eu confio em ti Eu confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Quero ir mais perto Quero ir mais fundo Deus a tua glória Eu quero ver Eu quero ver Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz Tudo que eu mais quero Me envolver Me envolver Tua majestade é real 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 Eu te quero Eu te quero em todo mundo Eu te amo em todo mundo Eu te amo Eu te amo Me envolver Me envolver Me envolver Me envolver Me envolver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolver Com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz Tua majestade é real Tudo que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver Tua majestade é real 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 Amém. Nada pesquei, parecia ser apenas mais, um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar. Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei é difícil prosseguir quando tudo lhe voltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se deixar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente Dele, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu curto de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para salvar Apesar do passado Apesar do passado Eu te dê Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu que te vai chorar Eu deixo te usar para curar, eu deixo te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu que te vai chorar Eu não te vejo, espírito de temor Mas se outro dia eu te bombar, tu irás onde eu te colocar, tu brilharás E eu te enxerguei E eu te enxerguei Vai, 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 vai Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu que te vai chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso, eu fumo de tu que te vai chorar Enquanto eu te uso, eu te usei Enquanto eu te uso, eu te usar para ver Enquanto eu te uso, eu te usar para aplicar Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mm-hmm Proveá Amém. 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 Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos, o grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Ele vai cumprir. Deus de aliança. Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem Espírito Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Vem como em Pentecostes Vem, Espírito Outra vez Outra vez Vem e enche-nos Vem e enche-nos Então, putz Oh, é sinto Vem e enche-nos O que tinha Em Pentecostes Eu quero Hoje aqui O que tinha Em Pentecostes Eu quero Hoje aqui Eu quero Hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em vento é coches Eu quero hoje aqui Eu quero hoje aqui Eu quero hoje A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Que o teu nome cresça Vem me estendiar Vem me estendiar Vem me estendiar Vem me estendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar, pode alguém ter dúvida, sei que é um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Oh, dar-me de beber, da água da fonte da vida. Antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica a Deus. Ninguém explica, ninguém explica a Deus. Ninguém explica a Deus. Ninguém, ninguém explica o seu amor. Ninguém explica o seu amor. Ninguém, ninguém explica a Deus. Ninguém, ninguém explica o seu amor. Dono de toda ciência, sabedoria e poder. A carne de beber Na água da fonte da vida Antes que o ar já obedece Ele já era Deus Se revelou a Deus Do crente, do crente a Deus Ninguém, ninguém me explica a Deus Ninguém, ninguém me explica a Deus Ninguém, ninguém é como Ele Ninguém, ninguém, ninguém me explica o meu amor Ninguém, ninguém é como Deus Ninguém, ninguém me explica o meu amor A carne de beber Da água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus E se revelou a Deus Do crente ao ateu Ninguém, ninguém me explica a Deus Ninguém, ninguém me explica a Deus Ninguém, ninguém me explica o seu amor Ninguém, ninguém, ninguém me explica a Deus 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 Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória e o louvor. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu Tchururu, tchururu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que lutei e que passei aqui Pensando em estar sozinho sem ninguém Por perto e eu Mesmo tão sozinha não desanimei Pois sabia que cuidarias de mim Mesmo sem eu perecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou teu E eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração do que não é seu E eu sou teu E tu és meu E tu és meu E tu és meu E tu és meu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL